E vamos pra mais um vídeo, hoje eu vou preparar um peixe e eu espero que vocês gostem Aqui eu vou iniciar com azeite e eu já vou vir com dois dentes de alho amassado e socado com sal Olha, já venho aqui, já esquentou, já venho com a minha cebola Uma cebola, um pimentão pequeno, dois tomates com a pele e a semente Vamos refogar isso aqui, bem refogado Agora eu vou colocar meia xícara de água, suco de meio limão, suco de uma laranja Porém, a minha laranja, ela tá bem pequena, ó Se a de vocês estiver grande, vocês podem colocar meia laranja E aqui eu vou colocar os temperos De tempero aqui eu tenho páprica, pimenta branca, meio cubo de caldo de peixe Aqui eu tenho coentro em pó e cominho Vamos esperar aqui apurar Ó, já vou acertar o sal do meu aqui Vamos deixar aqui Vou pegar todo o sabor Agora eu vou adicionar o nosso leite de coco aqui 200 ml Misturado, tudo bem misturado aqui Ó, já venho aqui e vou colocar o peixe Ó, eu cortei o peixe dessa forma aqui E esse meu peixe, o tempo de cocção dele é de 10 a 15 minutos Vou deixar aqui o tempo necessário e eu já volto pra mostrar o resultado pra vocês Ó, cobrir todos aqui, ó Agora vamos tampar e deixar passar o tempo Prontinho Agora eu vou jogar coentro a gosto E tá prontinho o nosso peixe Ó, olha como que fica Olha esse peixe Que delícia É isso por hoje Eu espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau